Ninguém atenta. Temos que esperar um bocado que o dono da casa está lá dentro a fazer o uísque. Ai, é fabrico caseiro. Um primo meu é que tem uma grande fábrica de vinho tinto. Sim, e ainda não foi descoberto? Não, tem à porta um letreiro que diz tintoraria. Alei, como é que ele faz o vinho tinto? Tinge o vinho branco. Vamos ao salto? Ao salto.